Vou jogar tudo pro alto, eu não vou mais me arrastar Cansei de bancar o bobo, de entrar no seu jogo e você sempre ganhar Não vou ser mais seu brinquedo, bichinho de estimação De ter você e não ter, de dar e não receber, eu tenho um coração Cadê o meu orgulho, aonde foi parar? Não vou viver assim, gostando menos de mim, vivendo pra lhe agradar Eu vou virar a mesa, mudar radicalmente O homem que conheceu, aquele não era eu, vou ser bem diferente Você não é pra mim, quem idealizei, agora eu sei É uma ilusão, fogo de paixão, amor que imaginei Vou jogar tudo pro alto, eu não vou mais me arrastar Cansei de bancar o bobo, de entrar no seu jogo e você sempre ganhar Não vou ser mais seu brinquedo, bichinho de estimação De ter você e não ter, de dar e não receber, eu tenho um coração Cadê o meu orgulho, aonde foi parar? Não vou viver assim, gostando menos de mim, vivendo pra lhe agradar Eu vou virar a mesa, mudar radicalmente O homem que conheceu, aquele não era eu, vou ser bem diferente Você não é pra mim, quem idealizei, agora eu sei É uma ilusão, fogo de paixão, amor que imaginei Você não é pra mim, quem idealizei, agora eu sei É uma ilusão, fogo de paixão, amor que imaginei Eu sei O que é isso?